Prejuízo para moradores de Centenário do Sul. Um vendaval no início da noite de ontem deixou casas e comércios destelhados. Essa mulher estava com o marido e os três filhos dentro da residência, quando o temporal começou. O vento arrancou parte do telhado e voou e atingiu os vidros, parede e até antena parabólica. Graças a Deus, eu e meus filhos, né? Estamos vivos, mas foi horrível, foi. As telhas voavam, sabe, para o fundo, quebrou vidro lá no fundo. Foram apenas cinco minutos de muito vento, o suficiente para deixar ruas forradas de galhos e árvores. A Defesa Civil distribuiu lona para as famílias que tiveram as casas destelhadas. Quando a gente chegou, a gente viu bastante árvore derrubada, né? Agora que a gente está passando pelas casas, a gente vê que o estrago foi bem parecido em todas elas, né? Destelhou um lado da casa onde pegou o vento e já deu um problema grande para a cidade. Centenário do Sul tem cerca de 13 mil habitantes. O conjunto Adalgisa foi um dos bairros mais atingidos. Nesta casa, o telhado simplesmente sumiu. Colchões, cobertores e outros objetos ficaram molhados com a chuva. O bar ao lado também sofreu os efeitos do vento. Marta estava em Londrina quando soube o que aconteceu. Fazer o que, né? É força da natureza. Tem que agradecer a Deus que a gente está viva. Eu falei para o menino, corre para a rua. Porque eles que estava chovendo, caindo tudo, falei, então corre para a rua, que pelo menos na rua, né? Não caem as coisas na tua cabeça. De acordo com a Defesa Civil, 32 casas ficaram destelhadas com a força do vento que ultrapassou os 100 quilômetros por hora. A imagem mais impressionante foi neste local, onde a ventania retorceu parte da estrutura deste posto de combustível. Quando parte da cobertura caiu, os funcionários do posto estavam na loja de conveniência. E apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com o sócio proprietário do estabelecimento, o prejuízo é de cerca de 70 mil reais. Nunca vi o vento, um vento desse porte. Mas agora tem que levantar de novo, né?